Meu nome é César Oiticica Filho, eu estou diretor artístico do Centro de Arte Oiticica aqui no Rio de Janeiro, perto da Praça Tiradentes, e a gente reabriu o centro no dia 5 de novembro com o programa Oiticica. Então não é uma exposição, é um programa que vai desenvolver obras inéditas, não só dentro do centro, mas principalmente fora, na rua e em outros lugares também da cidade do Rio. E aí então, para iniciar esse programa, a gente escolheu duas obras. Uma, que é a Cosmococa, que também já é um programa, porque é Cosmococa Programa em Progress, então ela tem vários desdobramentos, e a que a gente está apresentando aqui é uma que nunca foi feita, e o PN10, que depois do Éden ali, que ele junta vários penetráveis também em um ambiente grande, em Londres, na Whitechapel, ele começou a fazer de novo essas maquetes, esses projetos gigantescos, e eram projetos para ocupar o Central Park. E apresenta também já um penetrável do final, que é o Nas Quebradas, que ele construiu em São Paulo, num galpão. Aqui tem muito do morro, do rio, das quebradas, dos lugares mais marginais da cidade de São Paulo também, e a ideia é que a pessoa entre, ande aí e sinta um pouco essa instabilidade, essa coisa em construção. Então lá em cima também a gente tem algumas outras obras que não são penetráveis, tipo A Tenda Parangolé e A Cama Bólide, então são duas outras categorias, Bólide e Parangolé, que ele trabalhou e que vem também da relação da rua, eu quero pontuar muito isso, porque essa obra quer sair para a rua, então ali fica claro, A Cama Bólide foi inspirada numa foto de uma cama de um mendigo, que juntou caixa, botou uma juta em cima, era a cama dele. A Tenda Parangolé foi também inspirada na tenda que inspirou o nome Parangolé e essa categoria de obra, que era uma tenda de um morador de rua, e aí tinha uma bandeira em cima e embaixo era uma tenda, e aí eles foram lá ver e tinha um pedaço de pano escrito Parangolé, e daí que veio o nome. Então tudo faz parte, tudo vem dessa relação direta com a rua, com a cidade, uma relação assim de amor e de quase uma arqueologia do urbano.